Estamos aqui na nossa igreja pentecostal, Deus é amor de Luanda, Angola. Nossa igreja está sendo construída e por enquanto nós estamos fazendo os cultos aqui. Ainda esse ano vai inaugurar a nossa igreja, depois vocês vão ver. Vamos acompanhar o nosso culto aqui, que traz irmãs que vão cantar. Eu sou o presbítero Joaquim Capês, segundo dirigente do país de Angola, daqui da igreja pentecostal, Deus é amor. Nós estamos aqui para apresentar aquilo que está a ser a cada passo que a nossa igreja está dando nesta grande construção. Estamos na parte aqui de cima, aqui estamos na área da galeria, onde também vai conseguir abergar muitas almas, que poderão, junto ao ano, crescendo tudo ao Senhor e até onde Deus será maior. Aqui nós temos uma sala multiuso, para ser usada, que vai abranger em torno de 40, 45 pessoas. Então, vai conseguir trabalhar com as crianças, os jovens. Também teremos esse corredor, onde nós vamos fazer mais uma sala aqui para atender os adolescentes. Aqui nós temos a parte onde vai funcionar os departamentos, com as mesas, com computadores, para que nós possamos trabalhar também a parte administrativa da igreja. Aqui nós temos esses casos de banho para atender o público aqui de cima. E a parte administrativa, sala do primeiro pastor, o pastor nacional, que vai estar aqui. Aqui do lado nós temos a sala financeira do país, onde vai estar aqui trabalhando. Aqui estamos, gente! Alegria em Angola! Graças a Deus! Mais uma bênção do Senhor! Povo sempre feliz! Agradecendo! Bandeira da igreja! Tentecostal, Deus e amor! Alegria é unido! Graças a Deus! Povo de Deus! Festa em Angola! Abriu-se os portões! Por favor, por favor! Seja bem-vindo, seja bem-vindo! Vamos festejar! Vamos, vamos, vamos! É festa! Abriu-se os portões! Oh, que maravilha! Está bonito, gente! Está assim! Dá um pouco e um pouco dentro da igreja. Senhor, amor! Senhor, eu só! Oh, amor! Bandeira da igreja! Eu vou perguntar, Senhor, eu só! Veja aí, Previto Marco A igreja não comportou o povo O povo chegou em peso mesmo ali Que coisa tremenda é o poder de Deus Parabéns, irmãos Aí de Angola Por mais essa conquista E agradeço aos nossos irmãos Que têm ajudado No projeto Multiplicação Estamos entregando pra vocês aí Em primeira mão a obra concluída O povo já congregando, feliz Glorificando o nome do Senhor Jesus Vocês que estão acompanhando Através Vocês que estão nos acompanhando através do aplicativo Deus e Amor, você pode também Acessar no Youtube, Facebook E você vai ter as imagens também É o povo celebrando Que coisa linda, gente É muito bonito ver A estrutura Iniciamos aí no início Da construção Acompanhamos aí A ida inacabada E agora a obra concluída Olha As crianças aí também Vale a pena, né? Valeu a pena Mandamos uma paz maior pro Brasil Amada igreja A testemunha são muitos É muito, é muita emoção Amém E aqui, como é que está a alegria aqui Estamos alegres Feliz Feliz Estamos muito felizes Está aqui, ó Alegria dos irmãos Amém Final do culto Agora todo mundo Como é que está aí, meu irmão Tudo bem, só pastor Muito feliz É uma benção muito grande Graças a Deus Mão Manuel Primeiro obreiro da igreja Deus e Amor Fala, Mão Manuel Está aqui Está aí? Está aqui Firme e forte Firme e forte Uma alegria muito grande Aqui em Angola Para a glória do Senhor Jesus